Salve, salve galera! Dione MZS na área mais uma vez de hoje para mostrar o catálogo do xCloud na TV Samsung. Eu imagino que muitas pessoas devem ter dúvida sobre quais jogos estão disponíveis na TV, quais não estão. E agora vou mostrar de uma vez por todas a lista completa desses jogos. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E vamos lá! Então aqui você tem uma lista bem grande de várias formas de achar jogos. Então você tem aqui, por exemplo, Volte a Jogar, que são os jogos que você já jogou e aí eles aparecem aqui em sequência para você encontrar eles. Aqui tem uma lista um pouco maior de umas recomendações do aplicativo do Xbox de jogos para você jogar. E aqui alguma lista de amigos que estão jogando e você pode selecionar para jogar. Mas como muitas vezes são jogos de Xbox, às vezes seus amigos estão jogando no Xbox, Aí você não consegue clicar aqui, por exemplo, e iniciar o jogo Roblox, né? Tem um amigo aqui jogando. Aparece a opção Jogar na Nuvem, mas ela está desabilitada, ó. Você vê que ela está um pouco mais apagada aqui. Apesar de parecer que não, mas ela está um pouco mais apagada. E aí não é possível, ó. Até clico aqui, mas não é possível jogar ainda jogos que não estão no catálogo do Game Pass. Isso deve acontecer, né? Como o vídeo que eu já trouxe aqui anteriormente, essa semana passada. Deve acontecer em julho, em junho ou em julho, após o evento da Microsoft. Aqui também tem um campo aqui de informações, né? Jogos mais populares na Nuvem. Isso aqui também é bem interessante. Mostrando aqui os jogos realmente que são mais populares dentro do Xcloud, como Fortnite, FIFA, FIFA 23, né? Forza Horizon 5, Mortal Kombat 11, Rainbow Six, Far Cry 6, Power Word, Forza Motorsport, Goat Simulator e Battlefield 2042. E aqui você pode mostrar tudo, né? E daí ele vai mostrar todos os mais populares dentro da Nuvem do Xcloud. Aqui você tem aí os jogos adicionados recentemente, né? Os que chegaram mais cedo ficam do lado esquerdo aqui, mais próximo do lado esquerdo. E aí você tem aqui o Tomb Raider Definitive Edition nesse momento. Heavy, a Nice Death também tá aqui. E assim por diante, né? Vai seguindo conforme for adicionando os jogos, vai aumentando. Aqui também você consegue ver quais jogos estão saindo do catálogo. Isso é interessante pra você jogar, né? Antes que eles saiam. E aí, geralmente, quando tá aqui é sempre na metade do mês ou no último dia do mês, esses jogos saem. Nesse caso, como estamos no começo do mês 5, né? Então, eles vão sair no dia 15 do 5, esses jogos aqui. Se tivesse mais próximo do final do mês, sairiam no dia 31 do 5. E aqui você também tem uma opção pra escolher por gêneros, né? Esse aplicativo é basicamente uma réplica do que tem no navegador do PC, né? E aqui os gêneros, então, independente para todas as idades, jogos de tiro, etc. Você vai escolhendo aqui o estilo de jogo. E aqui sim, finalmente, todos os jogos disponíveis, né? Aliás, uma lista de três linhas aqui de jogos, né? Mas se você clicar aqui em ver todos os jogos, aí sim você vai conseguir acessar todos os jogos que estão no catálogo do Game Pass e que são disponíveis no xCloud. Porque tem isso, né? Alguns jogos que estão no Game Pass não podem ser jogados no xCloud. Então, eu vou passando aqui a lista brevemente, um pouquinho devagar, pra vocês verem todos os jogos. E aí você pode ir pausando e analisar quais jogos estão disponíveis. Isso aqui é uma gravação do mês de maio, né? Início de maio. Obviamente, vários jogos vão chegar depois disso. Então, essa lista vai mudando e eu vou trazendo as novidades aqui no canal sempre, né? Então, é bom vocês acompanharem aqui e se inscreverem no canal pra continuar acompanhando essas novidades e saber o que tá entrando e o que tá saindo do xCloud. E não só do xCloud, de todos os serviços, de vários serviços de Cloud Gaming, como o Boosteroid, GeForce Now e outros, a Amazon Luna também, né? E outros conforme for surgindo. O FIFA 23 tá aí. Em breve deve surgir também o EA FC 24, né? E esse mês ou mês que vem já deve chegar o EA FC 24. Em junho tem o evento da Microsoft. Nessa época de evento, a Microsoft traz muitos jogos para o catálogo, jogos indie e jogos desenvolvidos por ela mesma e também jogos de parceiros, né? Então, isso aqui, essa biblioteca vai aumentar na metade do ano, com certeza. E aí também, além do evento, né? Além disso, no evento eles anunciam os jogos que vão entrar durante todo o ano, até dezembro praticamente. Você vai saber aí todos os jogos que devem entrar no catálogo e com certeza devem ter grandes anúncios. Eu vou trazer, né, aqui no canal a cobertura completa do evento. Vocês vão ver ao vivo aqui, então acompanhem, fique ligado aqui no canal. E não terminou aqui ainda a lista de jogos, né? Just Cause, Reload, Limbo tá aqui ainda, que eu me lembro que ele tinha saído, mas voltou, né? Se eu não me engano, Lies of Pete tá aqui. Vou sempre falando um da lista aqui, né? Little Gator Simulator, The Show 24, MLB, né? Mass Effect Andromeda, Flight Simulator, esse que é interessante. Monster Hunter Rise. Cara, tem muito jogo mesmo pra você descobrir, né? Need for Speed Heat, pra você descobrir, jogar e ver se é do seu agrado. Jogos que às vezes você já conhece e já gosta de jogar e às vezes nem sabe que tava aqui, né? Quake tá aqui também. Resident Evil 3 tá disponível. E assim, Remant 2. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Adições recentes, inclusive. Starfield, né? Jogos da Microsoft sempre estão disponíveis. Mas, cara, é infinito isso aqui, né? Não acaba, lógico que acaba, né? Mas, é, modo de dizer. Cara, muito jogo. Realmente, espero chegar no final dessa lista aqui, antes de acabar o vídeo. Wolfenstein, New Order, Wreckfest, Yakuza. E aí chegamos, né? The Hunter, Call of the Wild tá aqui também. Então, essa é a lista completa de jogos do Game Pass. Espero que vocês tenham conseguido ver tudo. Isso é o que tá disponível na TV, né? Obviamente, tudo que... Eu não sei se tem diferença, mas eu acredito que não, tá? Então, tudo que tá aqui deve estar disponível também pra você jogar no navegador. Se eu não me engano, não tem essa diferença. O que muda, realmente, é o que tá disponível no console pelo Game Pass e na nuvem, né? Às vezes, na nuvem, não tem alguns jogos que estão disponíveis lá no console. Aos poucos, eles vão adicionando. Então, eu acredito que deu pra tirar essa dúvida aí do pessoal. Então, fazendo um vídeo pra quem já conhece o xCloud, não vai mudar muito essa informação. Mas, pra quem tá chegando agora, principalmente, e quer saber aqui na TV Samsung, né? Como é que tá? Qual é o catálogo? Esses são os jogos. E tem vários vídeos aqui no canal mostrando testes na TV Samsung. Se puder deixar o like, se inscrever. Tamo junto, valeu e até a próxima! Tchau, tchau!